Passei minha vida prendendo bandidos e vejo parlamentares de esquerda aqui defender criminosos. Então do que é um sistema carcerário com 40% de presos provisórios? Venho aqui defender a obstrução e a paralisação de um projeto que nada mais faz do que endurecer as penas contra roubo e furto. Ou então aumentar a pena de furto ampliando o super encarceramento. De reincidentes, pessoas que já roubaram outras vezes. Não é ladrão novo não. Não é a defesa que está se colocando aqui a respeito do indivíduo que está fazendo um crime falimentar, que está assaltando porque está devendo, porque está sem comida em casa, deputada Mia. O que está se defendendo aqui, o que está tentando obstruir a partir da esquerda, é que se permita o roubo e furto no Brasil, deputado Jorginho. Óbvio que a oposição é pela retirada de pauta. E a gente entende porque a gente vê parlamentares de esquerda aqui defendendo bandidos e ladrões. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado.